Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Deixa eu ver se tem azul aqui, azul, vou deixar azul, azul, isso, não tô vendo nada mudar ali né, mas tudo bem, paróis, xenon, tem azul, azul elétrico, verde né, verde e lima, amarelo do lado, laranja, vermelho, rosa, acho que vou colocar luz negra, fica bem chamativo, vamos lá, layout, mano, é um carro de, é um carro militar, então acho que eu não preciso de colocar layout, vamos lá, estampa, essa é a questão aqui, a estampa, vamos lá, a estampa, olha essa aqui, caixa de areia anos 90, ficou bem bonito, moderna, teatro árido, camuflagem de inverno, guerreiro urbano, olha essas, essas daqui não, tem umas mais aqui pô, pra que tal de deserto, eu vou colocar esse daqui, que eu já gostei de tudo aqui, pra que tal urbano, deixa eu ver, é, não tem, não tem mais ali galera, só aquelas mesmo, aquela ali ficou legal, ficou bem do exército mesmo né, tipo exército norte-americano, vamos lá, colocar a nossa plaquinha, deixa eu ver aqui, vou caçar Andrés aqui, não, mas já tá, beleza, mina de proximidade, vamos colocar assim, pintura, cor primária, olha, olha, cromado, aqui dentro o cromado fica bonito, mas lá fora o cromado fica meio esquisito né, vamos ver uma cor, olha o preto rapaz, preto ficou bonito hein, vamos lá, vamos ver outra cor aqui, acho que não vai ter outra cor melhor do que o preto, deixa eu ver, ah, vai ser preto mesmo, perolado, vamos ver um perolado aqui, é, perolado não vai dar muito legal nesse carro, vou secundário é metálico, ah, com a secundária é ali também, vou deixar preto também, pra combinar, não vender não, suspensão, não sei se eu, é, eu acho que vou deixar normal a suspensão velho, transmissão, vamos colocar de corrida, corrida, turbo, vamos colocar turbo, armas, eu podia, eu poderia até a minigama, mas não tá disponível ainda, eu tenho que desbloquear, no bunker né, são só das personalizadas aqui, olha isso mano, não é que tem personalizado, mas vamos colocar off-road cara, vamos colocar off-road, porque a gente vai usar ele pra fazer uns bagulhos loucos, tem que ser off-road, deixa eu ver aqui uma roda, difícil é achar uma roda né velho, vai ser aquela roda ali mesmo, deixa eu só trocar aqui a porra da roda, colocar preta, eu quero uma roda toda preta, tá ligado, tipo, toda preta mesmo, tipo essa daqui ó, aqui ficou legal, vamos lá, pneus design, vamos colocar um design de pneu aqui, melhorias de pneus, pneus da prova de balas, fumaça do pneu, vamos colocar verde, combinar ali, janelas, vamos colocar um mesão escuro, e é só guys, e é só, esse é o nosso insurgente, do nadão aí, olha só, ficou muito bonito hein, caramba, ficou realmente bonitão, vamos lá, vamos dar um rolezinho, que eu vou tornar nesse vídeo ainda, a MK2 mano, né, a Opressor MK2, caraca, olha isso, ficou bonito cara, olha, vamos ver se ele tá andando rápido aqui, olha, andando bem rapaz, essa luz aqui, olha, andando bem rapaz, olha ali em cima mano, ah não, caramba, ficou um negócio muito bonito, deixa eu ver aqui o negócio, veículos, calma calma calma, funções remotas, olha nenhum motor, rações, para rigas, olha rapaz, olha cara, olha, olha, rapaz, ficou muito bonito cara, dá uma ligada, é uma mulher rapaziada ó esse que é esperto rapaz o caramba ficou muito bonito vamos ver aqui de primeira pessoa e aí peraí é que a primeira pessoa é normal a tenta reta como é que entra na torreta eu nem sei mano é que entra chove aqui o x realmente não sei como que entra ah é h só que quando quando eu tô dirigindo não consigo mudar é forte rapaz é correto aqui vamos trocar vamos colocar para dentro bom vamos tornar a mk2 agora né velho vamos tornar a opressor que para a gente tornar ela a gente tem que chamar o terrobyte eu acho eu vou chamar aí o terrobyte e vamos esperar ele aí chegar para gente tornar a nossa pressa pronto tamo aqui no terrobyte vamos lá vamos tornar essa motinha aqui beleza blindagem já tá cem por cento com o contra-medidas é tá flerro né olha ali muda o motor ali ó e aí 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 olha aqui é que é top a caixa de areia anos 90 vamos colocar e esse daqui também é top cara ó camuflagem de inverno guerreiro urbano vocês aqui não tá disponível mas daqui bem bonita também e o deserto né e isso daqui mano o tartan azul da hora e talvez eu te ouvir que essa daqui primeiro te dá uma olhadinha e como que tá essa moto meu irmão e aí e aí e aí e aí não hein e aí eu vi aqui eu tô quase colocando é assim nós vamos mudar a pintura e agora cromado será e ontem como coloca cromado velho e é mais cromado eu não vou colocar não porque vai ficar muito esquisito vamos ver aqui uma corzinha que legal vamos colocar branco vamos ver um branco é mais ou menos vamos ver aqui uma outra cor vermelho não isso aqui é vermelho vinho velho vamos colocar preto colocar preto primeira cor né segunda cor vamos colocar um metálico deixa eu ver outra cor deixa eu ver hoje a gente pode colocar cromado né gostei ficou bonito deixa eu ver aqui a primeira cor tem como colocar perolado então vamos colocar um perolado caralho vermelho fica bonito hein ou azul vão vamos ver um azul deixa eu achar um azul aqui azul também fica bom olha vamos colocar um azul emblema do comando vamos colocar também a nossa coelhinha aí deixa eu ver aqui armas temos teleguiados metralhadora explosiva vamos teleguiados mesmo deixa eu padrãozão agora vamos voltar ali na estampa porque a estampa é a questão né tem essa mano tem essa tem essa tem essa aqui mano nossa senhora essa daqui realmente extravasa tudo velho é eu vou colocar essa mano essa daqui ficou bem bonito e sei lá gostei vamos ver caraca ficou muito bonito cara olha isso realmente é um bagulho muito bonito primeira pessoa aí ó no opresso eita pega bonito também opresso em primeira pessoa velho olha o que eu fiz cara parabéns é ficou uma moto bem bonita apesar de não ser uma moto né velho muita gente não gosta eu também sinceramente gostaria que não tivesse no jogo porque isso é uma apelação muito grande vai fazer o que tá no jogo é pra usar né velho bom guys esse foi o vídeo a gente tornando aí o Insurgent e o Preston MK2 né que são veículos que a gente vai precisar bastante durante aí durante aí as nossas jogatinas e rapaz esse Insurgent ficou muito bonito cara gostei ficou bem top vamos ver aqui quanto que ele pega aqui na na retinha aqui vamos de primeira pessoa pra ver ali 96 milhas 99 102 é rapaz é um carro rápido sem pro porte dele né é um carro realmente bem rápido mas então galera eu vou ficando com o vídeo por aqui se você gostou do vídeo já deixa o seu like compartilha se puder se inscreva se você não é inscrito e é nóis falou e fui é é é é Transcrição e Legendas por QTers